O mês de Março é sempre um mês importante para a comunidade tolkieniana, pois no dia 25, o dia da queda de Sauron e da destruição do Anel, celebra-se o Tolkien Reading Day, ou o Dia de Ler Tolkien, e por isso, neste mês, temos sempre algumas novidades. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par, quando serem vídeos novos. Não se esqueçam também do botão Valor de Mais ou Obrigado, aqui em baixo, e que também podem fazer parte da nossa Membership, tornando-se escudeiros e escudeiras aqui no Tolkien Talk. Vamos começar, como sempre, com as novidades de cada casa. Aqui em Portugal, em Lisboa, entre os dias 20 e 23 de Março, decorreu a Futuralia, a maior feira de educação, formação e empregabilidade do país, destinada ao público mais jovem. Acontece na FIL, na Feira Internacional de Lisboa, e está dividida em dois grandes pavilhões, com stands, atividades, ações, de empresas, de faculdades, de escolas. E a convite da Nerdicor, eu fui até à Futuralia. A Nerdicor é a minha parceira, que já me levou a vários eventos aqui em Portugal. A Nerdicor tinha lá um stand na feira, onde estiveram vários parceiros, para mostrar que também podemos trabalhar com aquilo que realmente gostamos, que no nosso caso é a cultura pop. Um desses parceiros fui eu, e eu dei uma pequena palestra lá num espaço próprio, para falar sobre isso mesmo, como é trabalhar com Tolkien, seja nas redes sociais, aqui no YouTube, seja nas parcerias, ou também com editoras. Eu quero agradecer ao João da Nerdicor pela confiança, e por todo o apoio, e também, é claro, ao Miguel da página O Capítulo M, também parceiro da Nerdicor, que me acompanhou ao longo desse dia. O Miguel tem a sua página no Instagram, que é o Capítulo M, onde ele fala sobre leituras, sobre jogos, ele também costuma fazer streams na Twitch, então sugiro também que fiquem a conhecer o trabalho dele. Em Março celebra-se o Dia da Mulher, e eu tive o prazer de participar numa live do canal da Cristina Casagrande, no canal da Tolkienista, numa live com várias mulheres importantes aqui na nossa comunidade. Na live esteve presente a incrível Rosana Rios, é claro, a Cristina Casagrande também, a Fernanda Correia, a Vitória Barros, ou mais conhecida como Borromeia, e também a Daniel Monteiro. Estivemos, então, um bom tempo a falar sobre as mulheres na obra de Tolkien, e também sobre o papel do feminino no legendário. Como já havia comentado no TT News passado, a nossa Márcia Velk, a autora das histórias não contadas aqui no TT, começou a sua história autoral lá no seu canal do YouTube. Esta história autoral é um livro, ou um audiolivro, uma série de três livros, que se chama As Duas Terras, e ela começou agora, todos os sábados, a publicar um capítulo do seu primeiro livro, As Memórias Perdidas. E para anunciar este trabalho impecável da Márcia, nós fizemos também uma pequena live no Instagram, eu e ela, onde ela comentou um pouquinho sobre este seu novo projeto. E é claro, como todos sabem, tivemos então aqui também o Tolkien Reading Day, no dia 25 de Março, e o tema deste ano foi Service and Sacrifice, Serviço e Sacrifício. E eu e o César fizemos também uma pequena live lá no Instagram para comemorar este dia e trazermos duas leituras, uma cada um, onde encontramos estes temas. A minha leitura foi da partida de Amandil, o pai de Elendil, quando Amandil decide partir de Númenor até a oeste, para pedir auxílio aos Valar, quando viu que o seu povo, os Númenorianos, estavam perdidos. E o xerto que o César trouxe, foi o xerto onde Elwing se lança ao mar com a Silmaril, e ela salva por Umo, e cai no barco de Earendil, o seu amado. Portanto, passem por estas lives, elas são todas guardadas, a da Cristina está no canal dela no YouTube da Tolkienista, as nossas da Márcia e a do Tolkien Reading Day, estão também guardadas no nosso Instagram, são assim lives mais curtinhas, mas também divertidas e muito enriquecedoras. Agora vamos passar aos conteúdos aqui, que saíram no canal ao longo deste mês. Tivemos um vídeo onde o César nos explicou o que é canónico nas obras de Tolkien, e tivemos também a estreia da nossa Jusson Singh, da nossa correspondente no Reino Unido, jornalista e criadora de conteúdos sobre cultura pop e história. Ela costuma fazer conteúdo para nós no Instagram, mas ela agora trouxe-nos um vídeo para o YouTube, onde ela foi ao pub que pertence ao Ian McKellen, ao pub The Grapes, em Londres, onde ela gravou um pequeno vlog. Eu fiz a resenha sobre a edição do Hobbit, illustrated by the author. Tivemos também um vídeo dedicado às ilustrações de Alan Lee para o livro A Queda de Númenor, e tivemos ainda um vídeo dedicado a esta estátua fantástica da Eowyn, da Weta Workshop. Esta aqui que eu tenho na minha mão, que é maravilhosa, é assim mais pequena, mas os detalhes são perfeitos, por isso aconselho-vos também a passar em todos estes vídeos, obviamente. Nas histórias não contadas, a Márcia trouxe-nos mais uma história no Shire, com um dado sobre os fogos de artifício de Gandalf. A nossa Gabi do Falei com Amor trouxe-nos a análise do primeiro filme das Crónicas de Nárnia, da Disney, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e o Augusto no TT Languages continuou com a sua análise das línguas criadas por Tolkien e adaptadas aos filmes na trilogia de Peter Jackson. Desta vez, ele analisou passagens quando a comitiva do Anel passa por Mória e também pelo passo de Caradras. A nossa leitura coletiva do Dragão Verde continuou também pelo mês de Março e foi durante este mês que terminámos a Irmandade à Sociedade do Anel. Os convidados dos últimos capítulos foram a Cristina Casagrande, o Reinaldo José Lopes, o Ramon Garcia do Projeto Tolkien e o Éric Carvalho. Entretanto, durante o mês de Março, começámos já a leitura coletiva das Duas Torres e começámos este segundo volume com a Vitória Barros, a Borromeia Tainha da Toca do Rio de Janeiro. Tivemos também a nossa live mensal de membros e desta vez contámos com a participação do nosso queridíssimo membro Vitor, que tem o seu restaurante fantástico, Terra Média Experience, e como sabem, as nossas lives de membros são sempre assim lives mais tranquilas para falarmos com os nossos membros de qualquer assunto. Nós temos três níveis de membership, o escudo de ferro, o escudo de Galvorn e o escudo de ouro. Por isso, se quiserem ajudar o canal de forma monetária e ainda ganhar conteúdo extra, façam parte da nossa membership. E como sempre, quero agradecer a todos os escudeiros e escudeiras que fazem aqui parte da nossa pequena grande família. Agora vamos passar a novidades literárias e foi anunciado mais um livro de Tolkien. Sim, é verdade, é espelhete. No dia 12 de setembro deste ano será lançado o livro The Collected Poems of J.R. Tolkien, um livro que reúne os poemas do autor. É a primeira publicação no mundo da coletânea de poemas de Tolkien e que será apresentada num box de três volumes. Teremos poemas das diversas fases da vida de Tolkien. Por exemplo, o poema mais antigo será um poema de 1910 escrito para Edith, a amada de Tolkien, quando este tinha 18 anos. Temos poemas que foram escritos durante o tempo em que Tolkien foi estudando em Oxford e também aqueles compostos durante a Primeira Guerra Mundial, quando serviu em França. Depois passamos a ter poemas que já nos vão remetendo ao legendário, que vão começando a evoluir e enquanto Tolkien vai criando a sua Terra Média. Nesta coletânea de poemas teremos cerca de 200 poemas nestes três volumes, sendo que mais de 60 serão publicados pela primeira vez. Este livro vai ser editado pelo incrível casal Wendy Hammond e Christina Scull, onde farão comentários e notas ao longo dos poemas, colocando-os no contexto da vida e conquistas literárias de Tolkien. Criando assim uma biografia poética. Coisa pouca, não é? Mais um livro de Tolkien, porque todos os anos tem que haver qualquer coisa. Há dois anos foi a queda de Número, o ano passado foi a batalha de Moldo. Este ano é um box com três livros. Este box que eu tenho aqui é o Companion and Guide, também do Wendy Hammond e da Christina Scull. E pronto, é só para vocês terem uma ideia do que irá fazer parte das nossas tantas. E não, até agora ainda não temos previsão de quando é que este livro irá sair no Brasil. Até porque vai ser um trabalho monumental e não sabemos se conseguirá estar pronto até dia 12 de setembro. Mas assim que tivemos novidades, nós partilhamos com vocês. E é claro, como tivemos também o Tolkien Reading Day, tivemos também algumas novidades nesse dia. A Audible, a plataforma de audiolivros da Amazon aí no Brasil, anunciou a terceira parte do Senhor dos Anéis e também o Hobbit, tudo no mesmo dia. Ambos narrados pelo já conhecido Mauro Ramos. Como já havia sido anunciado, HarperCollins Brasil vai lançar a coleção Féria, uma coleção de obras de fantasia que tiveram muita importância neste género literário. Esta coleção estará dividida em três partes. A Féria Antiga, que reúne mitos e lendas fundacionais que inspiraram as primeiras obras de fantasia moderna como o Senhor dos Anéis. Teremos depois também a Féria Clássica, que apresenta obras contemporâneas a Tolkien e muitas das quais Tolkien leu antes da publicação dos seus primeiros livros e na sua maioria pertencentes à chamada Era de Ouro da Fantasia. Depois vamos ter a Féria Visionária, que trará histórias inspiradas por Tolkien e por outros autores clássicos que vislumbram o futuro do género e das suas novas vozes. Ou seja, esta coleção está dividida em três partes. Temos o Tolkien no meio, e antes de Tolkien temos a Féria Antiga, à volta de Tolkien a Féria Clássica e pós-Tolkien a Féria Visionária. Os dois primeiros livros já foram anunciados. Vamos ter o Kalevala, a hipopeia finlandesa, cujos cantos relatam a criação do mundo e as façanhas de vários heróis míticos. Descreve, por exemplo, as aventuras do Kulervo e este livro será traduzido e adaptado diretamente do finlandês e será ilustrado pelo artista brasileiro Davi Augusto. E teremos também o Mabinogion, que é uma coleção de manuscritos em prosas em galês medieval e que contém as versões galesas de alguns dos mais antigos contos arturianos. É considerado um tesouro nacional do país de Gales e também foi traduzido diretamente do galês antigo e irá conter ilustrações do nosso queridíssimo Alan Lee. Então, não são livros quaisquer. Temos duas obras que inspiraram Tolkien no padrão Lúcio da HarperCollins, Brasil, e que serão traduzidas das suas línguas originais. Isto é o Aos do Aos. Também no Tolkien Reading Day foi anunciado que a Amazon Studios irá lançar uma coleção especial da banda sonora no Brasil de trilha sonora dos anéis de poder. Será uma edição caprichada de colecionador do álbum dos anéis de poder que tem então a banda sonora composta por Ben McCreary e com a abertura também assinada por Howard Shore. Será um box luxuoso que vem com 10 CDs dentro de um conjunto em encartes de cor sintética com decoração em alto relevo dourado. Inclui também um livreto com 136 páginas que conta em detalhes a jornada de Ben McCreary na composição das canções inspiradas na Terra-média. São ao todo mais de 80 músicas, sendo que algumas se repetem em tempos diferentes. O lançamento está previsto para 26 de abril e serão apenas comercializadas mil cópias, sendo que 200 destas são autografadas por Ben McCreary. O valor deste box de CDs ronda os 150 dólares. Também neste mesmo dia a página do jogo que vai sair também este ano o jogo The Weta Workshop Tales of the Shire lançou um pequeno teaser. Vai ser um jogo que para mim é os Sims de Hobbits, onde vamos ser Hobbits pelo menos é o que me parece até agora. Mas achei o teaser assim um bocado fraquinho mas para mim não importa. Eu quero jogar este jogo e eu preciso já disse aqui várias vezes já que não posso ser um Hobbit na vida real já que tenho que trabalhar pagar contas não é? Porque vai ser um Hobbit e vai ser neste jogo e isso vai acontecer. E é isso pessoal o nosso CT News fica por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Já sabem se ainda não deixaram um gosto façam-no agora comentem aqui em baixo o que vocês acharam deste vídeo qual foi a notícia que mais vos deixou entusiasmados porque a mim foi o novo livro de Tolkien não é? Um box com três livros de poemas ainda por cima é editado pelo Angie Hammond e pela Crisina Skull tipo adotem-me só. E é claro sigam o canal tornem-se membros deixem aqui um valor de mais sigam-nos pelas nossas redes sociais e comprem também livros através dos nossos links da Amazon. Por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti